Hoje nós vamos falar, sim, de um grande milagre. De um grande milagre. Ontem a gente falava das mistas de cura e libertação, né? Hoje nós vamos falar de milagre mesmo, de milagre de fato. O que é milagre? Milagre é intervenção do sobrenatural no natural. Isto é um milagre. Milagre é intervenção divina sobre o natural. É quando o sobrenatural resolve mudar o natural. É quando o sobrenatural resolve mudar as leis estabelecidas pelo próprio divino. Isto é milagre. O resto não. Ah, eu tinha 1% de cura no meu câncer. Não foi milagre. Foi cura. Tinha 1%. Eu tinha 0,5% de cura. Não foi milagre. Milagre é a intervenção de Deus no sobrenatural no natural. E o milagre é a assinatura de Deus a uma verdade. O que é o milagre? O milagre é a assinatura de Deus a uma verdade. Por que Jesus fazia milagres? Para assinar a sua verdade. Ele fazia milagres para assinar a sua verdade. Outra coisa importante. Os milagres não acontecem toda hora, todo instante. Os milagres não caem do céu todo momento. Não, não, não. Uma vez outra, Deus resolve assinar a sua verdade com milagres. Com portentosos milagres. Basta ver o grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Um estrondoso milagre que a ciência não tem o que falar, né? Grande milagre de Guadalupe ali impresso na roupa do índio Juan Diego, que na verdade não está na roupa porque a NASA consegue passar com o laser entre a pintura e a estampa. Parece que está na estampa, parece que está na roupa, mas não está na roupa. Então é um espetáculo de milagre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. A ciência dobra-se. A ciência não vai dizer um milagre. É óbvio, não é qualquer largatixa atômica, estraga, gafônica, sabe disso. Mas a ciência vai dizer isso aqui. Não temos como explicar. Como explicar que nos olhos da pintura da Guadalupe, com muita luz a pupila se delata? É uma pessoa viva que está ali naquela pintura da Guadalupe. Mas não é sobre a pintura da Guadalupe que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre Loreto, sobre a casa de Loreto. A casa de Loreto. E que casa de Loreto é esta? A casa de Nossa Senhora em Nazaré da Galileia, que os anjos levaram até a Itália. Que os anjos levaram até a Itália. Por isto que Nossa Senhora do Loreto, Nossa Senhora do Loreto, é padroeira da aviação. É padroeira da aviação. Por quê? Porque os anjos levaram a casinha de Nazaré, a casa de Nazaré, para a Itália. E a gente vai contar a história daqui a pouco desse grande milagre da casa de Nossa Senhora, da casa de Nazaré, que se encontra hoje na Itália. Porque os anjos levaram, numa só noite, numa só noite, os anjos levaram a casa de Nossa Senhora, para que esta casa de Nossa Senhora não fosse destruída, e não fosse profanada pelos muçulmanos, pela invasão muçulmana. Então os anjos, numa só noite, resolvem levar a casa da Santíssima Virgem para a Itália, para um lugar cheio de loureiros, daí ficou a casinha de Loreto, que é a casa de Nossa Senhora. Isto sim é milagre, isso sim. É milagre que a ciência não tem o que falar. Nesses milagrezinhos que acontecem por aí, que diz outra coisa. Só existe milagre na Igreja Católica. Não pode existir milagre fora da Igreja Católica. Sendo milagre a assinatura de Deus a uma verdade, Deus não pode ensinar uma mentira. Entendeu? O que é que eu desenho? Ah, padre, mas tem um corpo incorrupto de um santo ortodoxo. Epa, epa, epa. Esse santo existe, o corpo está incorrupto, mas quando ele viveu, não tinha havido ainda a separação em 1950. Foi na linha da separação, na linha da separação. E como ele morreu católico romano, né, então o corpo dele ficou também incorrupto, um grande milagre. Mas estou falando da casa de Nossa Senhora Loreto, a fantástica casa de Nossa Senhora que os anjos levaram para a cidade de Itália. Este ano foi ano passado. O ano passado eu tive alegria de estar em Loreto, com o pessoal, muitos aqui na nossa paróquia também estiveram em Loreto. Essa imagem eu toquei nas paredes, nas paredes da casinha de Nossa Senhora, que é a mesma rocha que tiraram lá, os anjos trouxeram de Nazaré da Galiléia. Então, ali o que aconteceu naquela casa de Nossa Senhora? Como era a casa de Nossa Senhora? São três paredes, imagine três paredes, terminando com a gruta. Então, Nossa Senhora morava numa casa, em Nazaré eram três paredes, e no fundo havia uma gruta, a gruta, a gruta. A gruta continua lá em Nazaré da Galiléia, as paredes mais não. Essas três paredes os anjos levaram, né, muitos testemunham terem visto anjos, a casa luminosa e na frente da casa Santíssima Virgem Comenino e o altar dos apóstolos. Porque a casa não só foi levada à casa de Nossa Senhora, mas junto com o altar dos apóstolos. O altar onde os apóstolos rezavam a Santa Missa para a Santíssima Virgem Maria. Foi nesta casa, em Nazaré, que se deu um espetáculo mais impressionante do mundo, que foi a anunciação. A anunciação como Lucas 1, 26 vai narrar para nós. O anjo de Deus, o arcanjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O arcanjo São Gabriel, o anjo das boas notícias, não é? Então, os muros desse lá testemunham em silêncio o acontecimento-chave do plano da redenção, a anunciação e a encarnação do verbo. Se essas paredes pudessem falar, poderiam descrever Nossa Senhora sozinha, nesse momento sublime, nesse instante augusto, desconhecida do mundo, rezando no seu isolamento, esse isolamento inadmissível na ótica do mundo agitado de hoje. Ela imersa, perdida em Deus. Constituía um ambiente ideal para o mensageiro divino, proviente dos mais altos, das mais altas cortes celestiais do céu, descer ali, naquela pequena e simples casa de Nossa Senhora. A natureza angélica, nós sabemos que é superior à nossa natureza humana. A natureza angélica é majestosa e faz tremer quando se encontra diante dessa natureza angélica. Quantos santos, diante da visão, tremem diante da presença angélica, que é uma natureza superior à nossa. Mas isto não se deu diante de Nossa Senhora. Nossa Senhora dialoga com o anjo. Não treme diante do anjo, apenas fica atônita. Como acontecerá isso se eu não conheço o homem? As palavras de São Gabriel reboaram, então, naquele ambiente sagrado, as palavras do anjo, se as paredes pudessem falar aquele momento, aquele momento que toda a corte celeste, os anjos de Deus ali olhando para aquela casa, o próprio Deus, Deus eterno, debruçado sobre aquela casa, sobre aquela casa, todos os anjos, todas as cores celestes, tronos, dominações, principados, protestados, todos, 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 debruçados diante daquela casa, porque daquela casa dependeria a salvação da humanidade inteira. Daquela casa dependeria a conclusão do plano divino. E Nossa Senhora era livre para dizer não quero. E Nossa Senhora era livre para dizer um não. E de repente é o anjo que treme diante da Santíssima Virgem Maria. Por isso que quando o anjo aparece, ele diz ave, ave, ave. Ave é um tratamento de imperadores. Ave é tratamento nobre. E o anjo de Deus é que treme diante daquela que seria a sua própria rainha. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aquele ambiente sagrado, aquele ambiente majestoso, aquele ambiente que acolheu esse momento, esses sentimentos angélicos e humanos, divinos e humanos. E esse ambiente que recolheu ali aquele instante, quando Nossa Senhora vai dizer, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne ali. E o verbo se fez carne ali. Carne da nossa carne. Carne da carne de Maria. Sangue do sangue de Maria. E o verbo se fez carne. E a habitora entre nós. E nós vimos a sua glória. Então, esta casa, esta casa de Loreto, aliás, a cidade de Loreto, na Itália, tem 10 mil habitantes, esta é uma cidade pequena, e está a 300 quilômetros de Roma. E lá contém a casa de Nossa Senhora, que está ali há sete séculos. Que foi levada pelos anjos em 1294. Hoje, temos uma grande basílica, e esta basílica protege a casa de Nossa Senhora. Esta basílica é construída em 1468, que possui oito altares, que esses altares, esses oito altares laterais, mas também ao redor, temos nove capelas. As capelas das nações. Cada nação, uma capela. Do lado direito, temos a capela suíça, que é de Santana e São Joaquim. Temos a capela espanhola, em honra de São José. Temos a capela dos duques de Urbino, de grande beleza. Temos a capela polonesa ao fundo, que tem lá o sagrado coração. Temos a capela alemã, da Paixão do Senhor, que está no centro. Temos a mais moderna, a capela americana, que cultua a Assunção de Maria. Temos a capela eslava, com São Metó de Cirilo. E a capela francesa, que é a capela do Santíssimo Sacramento. Então, é uma basílica belíssima. E dentro desta basílica, está a Sagrada Casinha de Nazaré. De Nazaré, a casa. Pois bem, a Casa de Nazaré. O que a ciência vai falar da Casa de Nazaré? Então, nós temos três paredes. A quarta parede é a própria gruta. A gruta continua em Nazaré, mas os alicerces continuam em Nazaré. As bases que encaixam perfeitamente continuam em Nazaré, mas as paredes não mais. A Santa Casa encerra maravilhosos fatos religiosos. Não incumbe a ciência declarar, claro, que é um milagre. Não cabe a ciência. Não cabe a ciência. Mas, a tradição, o percurso das paredes de Nazaré até Loreto. A tradição sempre afirmou que entre 1291 e 1296, as três únicas paredes da Santa Casa de Nazaré foram miraculosamente transportadas a vários lugares. A Casa de Nazaré está em vários lugares até chegar em Loreto, por ministério angélico, os anjos que vão levando. Isso está registrado em documentos antigos. Há vários documentos antigos nesse registro. Por exemplo, em Tessato, Dalmácia, hoje Tessate, Croácia, onde a Santa Casa permaneceu entre 10 de maio de 1291 e 10 de dezembro de 1294. Razão pela qual se pode afirmar ter ocorrido um duplo milagre, o transporte assombroso das três paredes na sua integridade, e em segundo lugar, junto com elas, mas como objeto distinto da casa, o altar dos apóstolos. Nesse altar, os apóstolos celebravam a Santa Missa quando iam visitar a Virgem Santíssima, e ainda após ela subir ao céu por razões de segurança em Éfeso. O professor Giógio Nicolini, especialista na Santa Casa, doutor, e autor do livro A Veracidade Histórica da Milagrosa Transladação da Casa, da Santa Casa de Nazaré a Loreto, explicou a Agência Zenit, a Agência Zenit é uma grande agência de notícia católica, sobre a autenticidade da Santa Casa de Loreto, enquanto verdadeira Casa Nazarena de Maria, jamais houve dúvida, nunca se houve dúvida pela ciência e na história, que esta casa seja de fato a casa de Nossa Senhora, nunca houve dúvida, é verdadeira, a não ser da parte daqueles que não conhecem os estudos científicos a respeito, isto é, tão verdadeiro que todos os papas durante sete séculos, todos os papas, durante sete séculos, confirmaram que é autêntica, a Santíssima Casa de Nossa Senhora, é de fato, essas paredes que estão em Loreto, com o altar dos apóstolos, é de fato, a casa de Nossa Senhora, Nicolini demonstra que do ponto de vista histórico, e arqueológico, pelo menos cinco transladações miraculosas, ficaram constatadas, de modo indiscutível, não se discute, entre 1291 e 1296, todas essas mudanças foram registradas, nos diversos lugares, por testemunhas oculares, da época, e rigorosamente controladas, pelos bispos diocesanos, que emitiram pronunciamentos canônicos, sobre a veracidade, dos fatos, e dos testemunhos. Para maior confirmação, remanescem as igrejas constituídas, construídas, nos diversos locais. Em cada local, onde a casa esteve um pouco, foi construída uma grande igreja, com datas históricas, com protocolos, com questões canônicas, com atestado episcopal. Essas igrejas, em vários períodos, foram consagradas, pelos bispos diocesanos, por exemplo, de Fiume, Ancona, Recadrate, Macerata, e Nápoles, entre outros. Nicolina esclareceu, que em Loreto, se encontram apenas, as três paredes, que constituíam, o quarto de Nossa Senhora, geralmente chamado, de Santa Casa, local da anunciação. A quarta parede do quarto, é a gruta, que pode ser visitada, na igreja da anunciação, em Nazaré. Agora analisemos as pedras, as pedras, os tijolos. A análise química, da massa que une as pedras, apresentou características, características típicas, da zona de Nazaré, e sua homogeneidade, exclui qualquer possibilidade, de uma hipotética desmontagem, e remontagem das pedras. As pedras não foram desmontadas, não foram remontadas, a parede foi levada em pé, a parede foi levada intacta, o material, corresponde exatamente, ao que está lá em Nazaré, as bases que estão em Nazaré. A casa está em pé, sem base alguma, a casa de Nossa Senhora, em Loreto, é sustentada pelo nada, é sustentada pelo vento, não tem alicerces, não tem nada, nem tampouco cai, nem tampouco cai, tem partes que conseguem se passar, com a mão por baixo, a casa está suspensa, suspensa, cientificamente suspensa. A massa foi confeccionada, com sulfato de cálcio, hidratado, gesso, engrossado com pó de carbão, de madeira. Segundo a técnica, utilizada na Palestina, há dois mil anos, e jamais empregada na Itália. A forma como a parede foi feita, não existe, não é uma forma italiana, é uma forma palestina, que era feita dois mil anos atrás. Acresce que a viga da porta é de cedro, madeira também inexistente na Itália. Portanto, a Santa Casa, chegou a Loreto, com as pedras e os tijolos, unidos pela mesma massa, usada há dois mil anos, unidos pela mesma massa, usada há dois mil anos, ou seja, não foi desmontada, não foi remontada, não foi mexida, é a mesma que estava ali, é a mesma que apareceu, em Loreto, na Itália. O arquiteto Nani Monelli, e o padre Giuseppe Satarelli, diretor-geral da congregação da Santa Casa de Loreto, constataram que as pedras que se encontram na Gruta da Anunciação em Nazaré, Terra Santa, tem a mesma origem de pedra do altar de Santos Apóstolos, na casa de Nossa Senhora em Loreto. O altar dos Apóstolos, é constituído por uma pedra, hoje coberta por uma grade de metal, trabalhada em estilo nabateano, tipo da Palestina. Nicolini acrescentou, que o estudo do altar dos Apóstolos é importante, porque além de proporcionar, uma prova adicional de autenticidade, da Santa Casa de Loreto, como a Casa de Maria em Nazaré, proporciona também, prova ainda mais espetacular, espetacular da milagrosa transladação da Santa Casa de Nazaré. Ninguém desmontou, ninguém desmontou. Agora, há de fato, e aqui nesse folheto em português, que tem lá em Loreto, esse folheto em português, há de fato, há de fato uma outra versão. Há uma versão que, ao meu ver, não deveria estar aqui, ou se deveria estar aqui, deveria estar bem claro, falando que é uma hipótese fraca, de que teria sido uma família, uma família chamada Família dos Anjos, de Ângeles. E essa família, com medo da invasão dos muçulmanos, teriam desmontado a casa, ou levado as paredes, até Itália. Mas é um absurdo, os cientistas aqui, que estudam Loreto, todos são concordes, e achar essa ideia absurda. Primeiro, a casa foi transladada numa noite só, ela foi para a Croácia, passou um tempo na Croácia, foi em outro lugar, até chegar, enfim, em Loreto. Mas de forma, não desmontável, como a ciência prova, a mesma massa, o mesmo incremento, que unge, que pega os tijolos, que grudam os tijolos um no outro, eu não sei as palavras científicas, como ele está falando aqui, é o mesmo de dois mil anos atrás, ninguém mexeu, ninguém desmontou, ninguém nada. querer dizer, agora, essa família de anjos, não foram os anjos que levaram, uma família de anjos, como eles chegaram lá, em Loreto, meu Deus, como, a pé, de carroça, como de carroça, como foi isso, de navio, e como, que navio é esse, como isso, né, e as tempestades, e desmontaram, não desmontaram, foram as quatro, impossível, impossível, cientificamente é impossível, segundo o nosso cientista aqui, da casa de Nazaré, fora de cogitação, os dados históricos averiguados, apontam que a Santa Casa, saiu de Nazaré, em maio, de 1291, a chegada em Tessato, primeira etapa, deu-se entre 9 a 10 de maio, de 1291, veja a rapidez, segundo o registro, esculpido em pedra, na época, há registro, na época, em cada lugar, que a casa aparecia, eles registravam, a Santa Casa, foi retirada, milagrosamente, da Palestina, para impedir, que caíssem em poder, dos malbetanos, de fato, São João de Acre, a última fortaleza, do reino latino, de Jerusalém, criado durante, as cruzadas, começou a ser sitiada, pelo sultão, em 5 de abril, de 1291, Nazaré, dista, 41 quilômetros, apenas, dessa fortaleza, ou seja, essa, e nós sabemos, que foi essa invasão, que pôs fim, a hegemonia, cristã, na terra santa, foi daí, que tudo despencou, então, para que a casa de Nazaré, não fosse destruída, não fosse destruída, de fato, pelos muçulmanos, Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia, quis, que os anjos, levassem essa casa, até Loreto, a primeira igreja de Nazaré, que acolheu a Santa Casa, foi construída, no reinado, do imperador romano, Constantinos, turcos, invadiram a terra santa, arrasaram, essa igreja, em 1010, mas, a Santa Casa, foi salva, foi salva, pois, se situava, embaixo, na gruta, na cripto do santuário, após a conquista, de Jerusalém, por Godofredo, um magnífico santuário, foi edificado, sobre a crípita, ele foi visitado, por São Francisco de Assis, e pelo soberano francês, São Luís, nono, além de numerosos, romeiros, e cruzados, daquela época, em 1263, os islâmicos, demoliram o santuário, arrasaram o santuário, mas, a crípita, foi novamente, salva, ora, em 1291, não ia mais ter chance, para a casinha de Nazaré, eles iam destruir mesmo, então, foi aí, que acontece, a intervenção divina, no congresso, no congresso, promovido, pelo centro cultural, a Miche Deltimone, na Itália, sob o título, a Santa Casa, História da Criação, Translação, Angélica, da Casa de Maria de Nazaré, em Loreto, eles vão dizer, justamente, o seguinte, como pode a Santa Casa, ser retirada, da sapata, e íntegra, como saiu, aparecer aproximadamente, a 300 mil quilômetros, de distância, conservando-se, nesse estado, até hoje, impossível, a transladação, aconteceu no século XIII, segundo, provas históricas, mas, como ela pode ter, se realizado, considerando-se, a pobreza, dos recursos tecnológicos, da época, ela é atribuída, a uma ação angélica, reconhecida, oficialmente, por papas, e defendida, por santos, testemunhas, oculares, e místicos, mas, essas autorizadas, aprovações, não visam, explicar, tecnicamente, o procedimento, usado, para transportar, um objeto, de tamanho, da casa, de um para o outro, continente, no período máximo, de uma noite, uma só noite, gente, numa só noite, Nossa Senhora, resolve levar a sua casa, para Loreto, e, diz, diz, os relatos históricos, que viu aquela casa, iluminada, e a Virgem Maria, na frente, a Virgem Maria, na frente, com a criança, nos braços, que maravilha, né, que maravilha, Existem muitos documentos, testemunhas oculares, do traslado, ademais, possuímos hoje, também, diz o cientista, provas históricas, documentais, e arqueológicas, do fato, a cronologia, vamos para a cronologia, no dia 9 de maio, de 1991, a Santa Casa, se encontrava ainda em Nazaré, no dia 9 de maio, de 1291, a Santa Casa, estava em Nazaré, na noite, entre 9 e 10 de maio, de 1291, ela percorreu, aproximadamente, 3 mil quilômetros, tendo chegado, até Sato, na região, então, da Dalmácia, hoje, filme, na Croácia, rapidamente, naquela ocasião, o senhor feudal, de Ter Sato, Nicolo, Frajipane, enviou, pessoalmente, uma delegação, a Nazaré, para constatar, se de fato, a Santa Casa, havia desaparecido, do seu lugar original, então, o pessoal, onde estava a Santa Casa, no primeiro momento, mandou a comissão, lá em Nazaré, para ver, se a casa estava, ou não estava, os emissários, não só constataram, o desaparecimento, mas encontraram, a sapata, sobre a qual, a casa, havia sido construída, e de onde, as paredes, tinham sido retiradas, em bloco, ah, que maravilha, esses fundamentos, estão na cidade, de Nazaré, em torno deles, foi construída, a atual Basílica, da Anunciação, em Loreto, encontra-se, a casa, desprovida, de base, e apoiada, diretamente, no solo, na noite, entre dia, nove, e dez, de dezembro, de mil, e duzentos, e noventa e quatro, a Santa Casa, desapareceu, de Texato, e pousou, em diversos lugares, da Itália, ela se estabeleceu, durante nove meses, numa colina, sobre o porto, de Ancona, por isso, passou a ser, denominada, posatora, do latim, posate et ora, no local, foi edificado, a igreja, como lembrança, do fato, segundo registrou, na época, um sacerdote, que assina, Dom Mateo, provavelmente, testemunha, ocular, do fato, também, duas lápides, comemoram, o fato, uma é, da mesma época, do evento, está escrito, em latim, vulgar, antigo, a outra, do século, dezesseis, cópia, da mais velha, está escrito, em vernáculo, a lápide, mais antiga, de pastora, já se referia, a Nossa Senhora, de Loreto, estava o nome, Nossa Senhora, de Loreto, sendo claro, que a inscrição, fora feita, após, a sua partida, do local, em 1295, após nove meses, após a tora, a Santa Casa, foi transladada, para uma floresta, pertencente, a uma mulher, de nome, Loreta, nas proximidades, da cidade, de Recanate, de onde, provém o nome, Loreto, entre 1295, e 1296, após permanecer, oito meses, nesse local, a Santa Casa, foi transportada, milagrosamente, até uma roça, que pertencia, a dois irmãos, da família, Antite, sobre o monte, Prodo, em 1296, após permanecer, quatro meses, nessa roça, a Santa Casa, partiu, e foi pousar, Sábana pousou, Sábana pousou, num caminho, público, que ligava, Recanate, a Ancona, sobre o monte, Prodo, caminho, ainda existente, três igrejas, foram construídas, em Ancona, duas delas, permanecem até hoje, lembrando, que testemunhas, oculares, constataram, que a Santa Casa, chegou voando, e pairou, e pousou, naquele lugar, então, vamos ver o milagre, o milagre, o milagre, o milagre, é, não há alicerces, sem alicerces, outro fato, extraordinário, é a sua instalação, numa estrada pública, de Loreto, posição humanamente, impossível, segundo, os arqueólogos, e arquitetos, que examinaram, o subsolo, da Santa Casa, e a estrada, sobre a qual, ela pousou, o arquiteto, Giuseppe Sacone, em 1854, 1905, por exemplo, constatou, que, a Santa Casa, está apoiada, em parte, sobre a extremidade, da estrada, velha, e, em parte, sobre o antigo, fosso, inexistindo, base material, ali, erigido, uma casa, por baixo, das paredes, que estão no vazio, pode-se passar, a mão, e o braço, até o outro lado, dó, a casa, está suspensa, e não cai, sete séculos, e não cai, e não cai, e não cai, um elemento arqueológico, relevante, o qual, fala, em favor, do fato, de que a casa pousou, e não que foi construída, ou reconstruída, é o seguinte, qual o fato, que marca, que a casa pousou, e não foi construída, ele diz, é o seguinte, é o seguinte, no local, foi encontrado, um espinheiro, na margem, da estrada, esse ficou preso, e esmagado, entre a casa, e o solo, no preciso momento, em que a casa, desceu, a casa desceu, e foi esmagando, tudo, que estava, embaixo, após o incêndio, em 1921, ocasião, em que foi necessário, renovar o piso, o arquiteto, Federico Manucci, 1848, 1935, foi encarregado, pelo Papa Bento XV, de examinar, os alicerces, da Santa Casa, de Nossa Senhora, em 1923, ele redigiu, um relatório, no qual, afirma ser, absurdo achar, que a construção, possa ter sido, transportada, com meios mecânicos, Manucci, escreveu que, é surpreendente, é extraordinário, o fato, de o prédio, da Santa Casa, se conservar, inalterado, sem ceder o mínimo sequer, e sem a menor rachadura, ou lesão nas paredes, apesar de não se encontrar apoiado, em alicerce algum, sobre um terreno, sem qualquer consistência, solto, e sobrecarregado, ainda que parcialmente, pelo peso da cúpula, construída, para substituir o teto, e sobrecarregado, são palavras fortes, são palavras fortes, do arquiteto, ele disse, é surpreendente, é extraordinário, o fato, do prédio, da Santa Casa, se conservar, inalterado, sem ceder o mínimo sequer, e sem a menor rachadura, ou lesão, nas paredes, apesar de não se encontrar, apoiado, em alicerce algum, sobre um terreno, sem qualquer consistência, solto, e sobrecarregado, ainda que parcialmente, pelo peso da cúpula, construída, construída, para substituir o teto. Agora, indagação, desse milagre, por que para a Itália? Por que para a Itália, e não para outro lugar? Não sabemos, não sabemos, mas os antigos, historiadores fiéis, naturalmente, diziam que, por um desígnio providencial, a casa da virgem, havia passado, da terra de Cristo, a terra do Vaticano de Cristo, então, da terra de Cristo, a terra do Vaticano de Cristo, Loreto, então, fazia parte, dos estados pontifícios, foram realizadas, investigações, de todo tipo, elas, demonstraram, sempre, que a narração, da história, é autêntica, isto, significa, que a casa, de Loreto, é a mesma, casa, de Nazaré, a casa, de Loreto, é a mesma, casa, de Nazaré, transportada, pelos anjos, sem alicerce, pousando, pairando, tem um espaço, que se pode passar, até, flutuando, não tem base, aliás, vocês conheceram, o padre Quevedo, não é, o padre Quevedo, o padre Quevedo, todos nós sabemos, que ele era muito cético, o padre Quevedo, ele era muito cético, ele, você pode questionar, a questão, é, do sacerdócio dele, etc e tal, mas, o padre Quevedo, ele era, extremamente, cientista, ele não acreditava em Fátima, o padre Quevedo, não acreditava em Fátima, não acreditava em Fátima, mas, ele defendia, de um residente, duas questões, é, o Guadalupe, e a casinha de Loreto, a casa de Loreto, por quê? Porque é miraculosa mesmo, a casa não para, está flutuando, não tem alicerce, flutuando, a NASA consegue passar, os cientistas conseguem passar, por baixo dessa casa, que maravilha, que assinatura de Deus, a assinatura de Deus, a devoção ao culto, a Santíssima Virgem Maria, agora vamos ver, o que os papas, né, o que os papas, falavam sobre isto, Papa Pio IX, entre todos os santuários, os santuários consagrados, a Mãe de Deus, a Imaculada Virgem Maria, não se encontra em primeiro lugar, e brilha com o incomparável Fugou, a venerável, e a augustíssima, Casa de Loreto, consagrada pelos mistérios divinos, ilustrada por inumeráveis milagres, honrada pelo concurso e afluência dos povos, a glória de seu nome atinge toda a igreja universal, e constitui muito justamente objeto de culto, para todas as nações, e para todas as raças humanas, para todas as raças humanas, em Loreto venera-se aquela Casa de Nazaré, tão querida ao coração de Deus, e que, construída na Galileia, foi mais tarde separada de suas bases, e pela força divina, transladada além do mar, primeiro a Dalmácia, e logo a Itália. Exatamente naquela casa, a Santíssima Virgem, que por eterna e divina disposição, ficou perfeitamente isenta da culpa original, foi concebida, nasceu e cresceu, e o celestial mensageiro, a saudou cheiro e graça, bendita és tu entre todas as mulheres, exatamente naquela casa, Nossa Senhora repleta de Deus, e sob a ação fecunda do Espírito Santo, sem perder nada, de sua inviolável virgindade, tornou-se a mãe do filho, unigênito de Deus. Já Leão XIII, o Papa Leão XIII, escreveu um breve, no dia 23 de janeiro de 1694, compreendam todos, e em primeiro lugar os italianos, quão especial dom, lhes foi concedido por Deus, que com suma providência, subtraiu, prodigiosamente a casa, a um poder indigno, refere-se aos muçulmanos, e com um expressivo ato de amor, ofereceu a eles, de fato, aquela beatíssima moradia, foi sancionado o início da salvação humana, com o grande e prodigioso mistério de Deus, fazendo-se homem, que reconcilia a humanidade perdida. Numerosos papas aprovaram ininterruptamente, desde o início da veracidade histórica, da milagroso translado da Santa Casa, engajando sua suprema autoridade apostólica, desde Nicolau IV, em 1992, até João Paulo II, em 2005, Bento XVI, visitou Loreto em 2017. A transladação foi reconhecida por diversos papas, entre os quais se inclui Paulo II, Júlio II, Léon X e Pio XI, além dos já citados, os respectivos documentos, em que eles reconhecem o fato, como sobrenatural, tem além do seu valor religioso, o valor de reconhecimento, pela ciência histórica. A ladainha de Nossa Senhora, mundialmente recitada, é a chamada ladainha lauretana de Loreto, por isso que a ladainha de Nossa Senhora chama-se lauretana de Loreto, nascida no santuário da Santa Casa, e aprovada em 1587, pelo Papa Cisto V, entre os incontáveis privilégios, acrescidos pelos papas, mencionados que Léon XIII decidiu, que essa ladainha fosse realizada, no fim do Santo Rosário. Esta é a história magnífica, maravilhosa, da Santa Casa de Loreto. Então, Deus resolve, assinar a devoção a Nossa Senhora, entre tantos milagres, que Nosso Senhor resolve assinar a devoção a Nossa Senhora, como o milagre da Guadalupe, etc. Fulgura a Santa Casa como o milagre dos milagres, os anjos que transportam Nossa Senhora. Por isso ela é a patrona dos aviadores, ela é a patrona da aeronáutica, porque Nossa Senhora do Loreto é aquela que vai iluminada sobre as nuvens, atravessa os mares e se instala na Itália. Também devemos pedir a Nossa Senhora do Loreto, aonde queremos ir, aonde queremos chegar, qual é a minha vocação, questão de trabalho, devo ser transferido para tal lugar ou não, devo ir para tal lugar ou não, devo fazer Nossa Senhora do Loreto, aquela que nos leva, aquela que nos conduz além das questões, aquela que nos conduz além dos problemas. O mar, para os judeus, sempre foi o lugar onde moram os monstros marinhos, onde mora o perigo. Nossa Senhora avança sobre o mar, acima do mar. Assim Nossa Senhora quer fazer conosco, nos nossos momentos difíceis, nas nossas dificuldades, nas nossas incertezas, devo ficar nessa cidade, devo ir para outra, devo fazer o concurso aqui, ou devo me instalar no outro estado, no outro país, no outro lugar. O que fazer da minha vida, o que decidir da minha vida? É justamente invocando Nossa Senhora do Loreto, que avança sobre as águas, acima das águas, acima dos monstros marinhos, acima das dificuldades. Então, se os muçulmanos pensavam que ele destruir a casa do Nosso Senhor, duas vezes, duas vezes, pensavam que ele destruir a casa do Nosso Senhor, duas vezes, duas vezes, a casa foi preservada. Na terceira vez, quando Deus, Deus, Deus disse, não, agora eu vou, eu vou me levantar do trono, e vou salvar a casa da minha mãe. E assim foi feito, os anjos vieram, imagina que espetáculo maravilhoso, e levou Nossa Senhora, e levou a Santa Casa para a casa de Loreto, onde está hoje na Itália. Pois bem, esta é a história da casa de Loreto. Procure mais na internet, claro, tem aquele fato mentiroso que foi uma família de anjos, que levou, não é nem difícil levar a casa pronta, difícil é fazer o milagre da casa ficar suspensa. O difícil é fazer o milagre de dar a casa ficar suspensa sem cair até hoje, né? Levar, que já é impossível, até é mais fácil. Agora vai, é como um milagre, Nosso Senhor não multiplicou pães, não, foi o milagre da partilha. Tá, o difícil não é partir o pão, o difícil é partir os peixes para todo mundo. A mesma coisa da casa de Nossa Senhora da Santa Casa. Ah, foi uma família chamada de Ângeles, que desmontou e levou. Tá, tudo bem, vamos acreditar nessa mentirada. Agora, o difícil tem é levar, e é passar um esquento certo para chegar. O difícil é, depois de montar, deixar na suspensa. É fazer o milagre dela pousar, é fazer o milagre. Aí sim, quero só ver, quero só ver. Essa foi a história de Nossa Senhora do Loreto. Ok? Muito bem, muito bem.